O logotipo de uma repartição pública tem o formato de triângulo-retângulo. E para efeito de ampliação ou redução, sabe-se que o maior lado desse logotipo mede 17 oitavos da medida do menor lado. Em uma propaganda, esse logotipo foi impresso com o menor lado medindo 4 centímetros. E, portanto, a área ocupada somente com a impressão desse logotipo em centímetros quadrados foi de... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Ó, área mais Pitágoras. Já vai preparado, tá? Ah, eu não enxergo Pitágoras, já vai enxergar. Não é o problema? Deixa eu copiar isso aqui. Isso aqui é no R, né? Eu já botei em direto. Eu vou apagar aqui. O problema é de quê? Geometria plana, né? Plana, né? Geometria. Bota só a geometria. Aí, técnica R diz o quê para a gente? Tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? Técnica R diz tudo aquilo que a gente tem que fazer. Ó, vamos lá. Área mais Pitágoras. Show de bola? Área mais Pitágoras. Vamos lá, família. Como é que vai fazer isso aqui? Vou desenhar aqui um triângulo-retângulo. Triângulo-retângulo. Deixa eu... Calma aí. Vou desenhar a minha nota. Ficou muito grande. Ó, vamos lá. De novo. Deixa eu botar para cima aqui. Vai. Botar para cima aqui. Terminar um pouco. Pronto. Tá bom. Isso vai ficar bom. Vamos lá, família. Aqui está o triângulo-retângulo, tá? O maior lado de qualquer triângulo-retângulo é a hipotenusa. E a hipotenusa é aquilo que fica de frente para o ângulo de 90, tá bom? Cara, quando ele diz que o maior lado, galera, quando ele fala para a gente que... Vou botar isso para cá. Quando ele fala para a gente que o maior lado mede 17 oitavos da medida do menor, família, eu adoro levar os problemas para a razão e proporção, porque eu tenho o meu mantra. Então, o que acontece, galera? O maior lado mede 17 oitavos do menor. Então, eu tenho o quê? Isso daqui me diz que a razão do maior para o menor é 17 oitavos. Por que eu estou te falando isso? Já vai fazer sentido. A razão do maior para o menor é 17 oitavos. Sempre, sempre. Ah, sabe-se que o maior lado desse logotipo mede 17 oitavos da menor. A razão entre eles é essa. E aí, eu trouxe para a minha área. Eu trouxe para quê? Para o K, deu a razão, 17K e 8K. O maior lado, não tem jeito. O maior lado é esse, 17K. O menor lado, eu vou botar que é esse aqui, 8K. Aí, você tem que ter na sua mente os triângulos pitagóricos, que são quais? Eu te ensino isso no curso. 3, 4, 5. 5, 12, 13. E eu falo também que a VUNESP, e a gente até faz questão disso, cobra esse triângulo aqui, que ele é menos cobrado, mas cobra 8, 15 e 17. E olha que lindo, família. Olha que lindo, bebê. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. 8, 15 e 17. 8, 15 e 17. Cara, é o mesmo triângulo. 17K, 8K, ali só pode ser o quê? 15K. Só pode ser esse triângulo. Por quê? Hipotenusa é 17K. Cateto, 8K. É esse aqui, por quê? É um múltiplo dele. 8K, 15K e 17K. Beleza. Aí, para completar, galera, eu estou usando esse triângulo aqui, tá? Vou até deixar só ele aqui. Para completar, ele diz que o menor lado vale quanto? 4 centímetros. E aí, galera, olha que lindo. O menor lado, 4 centímetros. Analisando o original, galera, o que aconteceu? Já vi que é 8K. Você pode botar, já sei a metade, mas eu vou botar aqui. 8K é igual a 4. Substitui. Menor é 8K. 8 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 4 por 8. Logo, o valor do K é meio. O valor do K é meio. Show de bola? Como eu quero a área do triângulo, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas eu não vou. Eu vou achar aqui. Aqui, eu já sei que vale 4. Opa, calma aí. Aqui, eu já sei que vale 4, que ele falou. E aqui? Aqui vai ser 15 vezes o K, que é meio. Ou seja, aqui vai ser 7,5. Está tudo pela metade. E aí, ficou simples. Por que ficou simples? E aí, acabou a questão, né? Por que, acabou a questão, galera? Por que aqui, ó? Para achar a área, o que a gente vai fazer, galera, para achar a área? A área base vezes altura sobre 2. Você vai pegar 7,5 vezes 4, divididos por 2. Acabou. 4 por 2 dá 2. 7,5 vezes 2 dá 15. Então, são 15 centímetros quadrados. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso, até lá, valeu!